Ah, foda-se, não me pega. Vai já levar com o retificador manual, que até vai andar do lado. Não está a cumprimentar, é sempre assim, é mesmo o patrão. Ah, e o olhote, sempre para mandar aquela grande pausa. Seus esmaiados, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui, num ângulo diferente. Espero que curtem, ou que curtam, que eu acho que fica porreiro. Digo eu, vamos lá ver. Vamos então para o tema da semana. E o tema da semana, eu já não me lembro quem é que ganhou, ou quem é que disse. E para começar, antes de começar aqui a falar. Eu já, já identifiquei o vencedor daquele perfumezito. Eu vou deixar na descrição o comentário dele, que eu acho que, acho que, acho que merece. Todos vocês merecem, claro, pá, mas acho que este comentário foi top, foi top. E quando eu digo para deixar um comentário para escolher vencedor, não precisam ser tipo uma quadra, ou um verso, ou qualquer coisa. Opa, acho que um comentário original, vale. Mas além do comentário ser original, o homem rimou com as coisas todas. Portanto, vou deixar na descrição o comentário que ganhou. E vamos então aqui para o tema da semana, que era, que era e é, aquela rivalidade que há, enchei lá, entre gasolina e diesel. E perguntou qual era a minha opinião. A opinião que eu tenho disso é que acho que é uma perfeita estupidez. Acho que é uma perfeita estupidez de haver estas guerras. Eu gosto de guerras saudáveis, ponto final. Mas, estas guerras que existem de ódio e quase de morte, pá, eu acho que é estúpido. É estúpido. Simplesmente é estúpido. Cada um tem o seu gosto. E vocês vão dizer, ai, mas os dizes que andam aí a deitar fumo e não sei o que. Certo. Mas nem toda a gente, mas nem toda a gente anda, epá, já me enganei. Tenho que ir para aquele lado. Mas nem toda a gente anda com o que os seus dizes a deitar fumo. Tão simples como isso. Além de que, vocês vêm dizer, ai, que poluem e não sei o que. Mas isso é como qualquer um. Só que nos dizem. Nota-se ou sabe-se por causa do fumo que deita. Porque nos outros carros também poluem. Há mais coisas. A poluir. Muito mais. E a malta não diz nada. Eu acho que se criou foi um, um, uma, uma, pá. Não sei como é que é de explicar. Agora, acho que virou moda, era isso que eu queria dizer. Acho que virou moda a criticar os carros diesel do que propriamente outra coisa. Porque eu sei de muita gente que critica, e fica bonito nas redes sociais, bem que criticar quem anda com o diesel ou quem anda com o diesel a deitar fumo. E na realidade faz exatamente o mesmo ou o pior. Mas como fica bem nas redes sociais mandar aquelas postas de pescada, opá. Mas isso é a minha opinião, malta. Eu não quero influenciar em nada. Eu acho que estas rivalidades não vão a lado nenhum. Eu acho que devemos, era, nos respeitar e ponto final. Se a malta gosta mais de gasolina, tudo muito bem. Se a malta gosta mais de gasol, eu pá. Ou diesel, ou como é que é de um chamar. Eu, por mim, eu aceito sem qualquer problema. Apesar de eu ter um fraquinho, um fraquinho a mais para o carro da gasolina, ponto final. E gasolina é gasolina, não venho cá com histórias. Eu gosto de um bom projeto diesel. E ponto final. Excusá-me-me os 10 de andar aqui com as das guerras de sem sentido. Não precisa, a malta não precisa de gostar. Precisa é de respeitar. Ponto final. Não precisa de gostar. Precisa é de respeitar. É tão simples como isso. Acho que devia, acho que nós, a nossa cultura, podia melhorar um pouco mais, ou melhorar bastante, se a malta respeitassemos, se a gente se respeitasse mais uns aos outros. É aquilo que eu estava a dizer e volto a dizer. Não é obrigado a gostar. Entendem? Não é obrigado a gostar de porra nenhuma. Mas, haver o respeito. E, havendo o respeito, acho que era melhor para todos. O tema da semana está feito. Obrigado por ajudarem e continuarem a motivar-me. Não se esqueçam de deixar uma pergunta ao tema para a próxima semana. Não tem que ser, obrigatoriamente, de carros, mas um tema no geral, ou um tema qualquer. Pode ser sobre mim, por exemplo. Abraço! E fiquem bem. Ah, em breve, novidades da casa.